Olha, em Atibaia, seis jovens foram encontrados após quatro dias desaparecidos. Quem vai trazer mais detalhes pra gente aqui é o repórter Everton Ramos, que já está com a gente aqui e vai contar sobre essa história. Boa noite, Everton. Oi, Carlão. Boa noite pra você, boa noite a todos. Os seis jovens retornaram pro alojamento onde eles vivem em Atibaia no início da tarde desta segunda-feira. Segundo a polícia civil que investiga o caso, os seis aparentemente estavam bem, sem ferimentos, tá? Bom, pra relembrar o caso, eles estavam desaparecidos desde a última quinta-feira. Segundo o proprietário do local onde eles trabalham, né, que é um restaurante de comida japonesa, eles terminaram o turno de trabalho e saíram pra festejar. Foi o último momento em que eles foram vistos, né? Eles ficaram desaparecidos após algumas horas as famílias desses seis jovens, que são todos lá da região Nordeste, entraram em contato com a polícia de Atibaia pra informar que não tinham contato com os jovens e que eles estariam desaparecidos. A polícia civil fez buscas por locais onde eles pudessem estar durante o fim de semana e hoje, no início da tarde, eles retornaram então pro alojamento, os policiais civis foram até o local e encaminharam os seis pra delegacia. É onde eles estão, agora a polícia, claro, tá ouvindo os depoimentos pra tentar entender o que que de fato causou o desaparecimento desses seis jovens por quase quatro dias. Nas próximas horas, a polícia deve divulgar o que de fato aconteceu, a gente fica ligado e, claro, vai trazer as informações aqui pro amigo ligado na tela da Band. Eu volto com você, viu, Carlão? Obrigado, Évno, pelas informações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.